Em toda aula de redação, eu e outros professores sempre falamos pra você o que você deve fazer na redação do Enem. Mas na aula de hoje é diferente. É o que você não deve fazer na sua redação do Enem que vai te ajudar a elevar a sua pontuação. Não é só aquilo que é proibido, porque o proibido é mais fácil, mas é aquilo que muitas vezes não te dizem, mas você não deve. É melhor não fazer. Esquece, deixa pra próxima, deixa pra outra pessoa fazer. Você não. Vem comigo. Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português em redação aqui do Redação Online. E eu quero conversar com você hoje sobre o que não fazer na redação. Chay, o proibidão, assim, de não fazer um desenho na redação, de não escrever em caneta colorida? Não, porque isso você já sabe. São pequenos macetes que, quando feitos, diminuem bastante a sua nota, mas que muita gente não comenta sobre eles. Então aproveita que você tá aqui comigo, já deixe seu like, inscreva-se aqui no nosso canal e ative as notificações, porque toda semana tem vídeo meu novo aqui pra você na Redação Online. Além, né, de corrigirmos a sua redação. Porque aqui na nossa plataforma você envia a sua redação, a gente corrige pra você dentro das normas do Enem ou de concursos públicos. Você pode até enviar o edital e a gente corrige pra você. Então, você sabe que corrigir é muito importante porque você entende aquilo que você erra. E por falar em erro, hoje é o que não fazer pra não errar, né? E a primeira, a primeira ideia que ninguém te fala é não coloque título na redação do Enem. Já é proibido? Não é proibido. Mas é necessário? Não é necessário. Eu perco ponto? Perde ponto. A galera vai sempre dizer assim, não, coloca um título. O título vai te dar um ponto a mais, o título é um brilho, é a cerejinha do bolo na redação. Não é. É o contrário disso. Porque você tem 30 linhas. Lembra da filha de redação aqui que vai aparecer pra vocês? 30 linhas. Nessas 30 linhas, você tem pouco tempo pra aprovar uma tese. Pouco tempo pra deixar todo o seu conhecimento ali naquela escrita. E aí você faz o quê? Gasta uma linha com o título. Que não é obrigatório pelo edital. A banca não pede isso, né? Não é obrigado porque para você colocar o título precisa ter uma obrigação, que o Enem não te cobra, tá? Então você gasta uma linha que poderia ser argumentativa, poderia ser o melhor detalhamento da sua proposta de intervenção, por exemplo, e você faz o quê? Gasta, realmente gasta ela no título. Então essa ideia de que vai melhorar o seu texto vai te dar uns pontinhos a mais, muito pelo contrário, tá? O corretor não é indicado nem que ele leia aquele título porque não faz diferença nenhuma pra ele. Então não, né? Não deixe aí perder uma linha de redação, uma linha de recomendação, uma linha de proposta de intervenção para colocar o título, tá? Então a primeira coisa que você não deve fazer é colocar o título, isso é fato. Segunda coisa que você não deve fazer, copiar dados do texto motivador. Você pode usar, dar a referência, mas você não pode copiar e não dizer da onde que ele veio. Por exemplo, como se fosse tipo fontes da sua cabeça ou como se você soubesse esse dado. Então você vai ter que olhar lá e entender da onde veio aquele dado, não vai ser copiado. Ah, lá tem um gráfico 80%, você não vai colocar 80%. Você vai colocar, por exemplo, a maioria, né? Você vai transcrever aquilo de uma forma diferenciada, vai fazer o que a gente chama de paráfrase. O que é paráfrase, Shai? É o ler e depois escrever com as minhas palavras. Então você, em momento algum da sua redação do Enem, você vai copiar o texto motivador porque não dá, não vai rolar, tá bom? Então cuida, tem vídeo meu aqui explicando como você usa os dados do texto dentro da sua redação. É mais fácil, é melhor você olhar e ir preparado em relação a isso, ok? Porque muita gente diz pra vocês também, vai e sussa porque lá você usa os dados do texto motivador. Você usa, mas você não copia. Então é diferente uma coisa da outra, tá? Terceira coisa que você não vai fazer nunca, né? E eu não indico, que é escrever cinco parágrafos. Mas, Shai, tem gente que escreve, tem professor que diz que é mico não escrever cinco parágrafos. Assim como o título, não vai acrescentar ponto, tá? Mas também não vai ficar tão bem estruturado assim. Porque o corretor, ele bate o olhinho aqui, já buscando o que tem na introdução, o que tem no desenvolvimento, o que tem na conclusão, né? Você já coloca dois problemas marcadinhos lá no final da sua introdução e depois discorre sobre eles, argumenta. Se você coloca três, você vai ter que ter mais argumentação. Às vezes mais vale um desses, o terceiro, né? Você complementar ali no segundo parágrafo. Então não se arrisca, tá? Não é uma coisa que te desclassifica, mas também não é algo que te ajuda, que te potencializa. Por isso eu indico pra vocês, assim como o título, assim como os dados, não faz cinco parágrafos, nem três parágrafos, né? Faz quatro, tá? Quatro é um número excelente pra você fazer de parágrafo. Porque o seu corretor, pensa assim, cabeça de corretor. O seu corretor, ele vai bater o olho na sua redação buscando, né? Buscando aquilo que ele quer encontrar. Então se ele não encontra de cara, fica um pouquinho mais difícil. E você quer fazer o quê? Fazer um, né? Um labirinto com o corretor? Não. Você quer fazer um texto fácil, fluido, que ele leia aquilo que ele de fato quer ler. Então cuida com isso. E de resto, né, tudo aquilo que você já sabe que não deve fazer na redação, usar a primeira pessoa, usar o eu, escrever de caneta colorida, marcar a prova, se identificar na prova, tá? Ou copiar parte do texto motivador e ser pego por plágio, escrever a recita de miojo, né? Salve de lembrança. Então você tem que, de fato, estruturar o seu texto e pensar em como você vai escrever o melhor possível. Não esqueça que você tem que apresentar propósito de intervenção, não esqueça que você tem que apresentar problemática, argumentar, né? Argumentos que, de fato, não necessariamente são os que o corretor pensa na cabeça dele. Tira essa crença limitante que você tem de que o corretor pode não concordar com você. Desde que você não fira os direitos humanos, o corretor vai olhar se você, enquanto candidato, tem boas ideias. E não se ele concorda com você. Então esquece essas crenças que muitas pessoas passam pra vocês, que vocês têm aí pra redação e foca no que você precisa. Que é, de fato, estruturar um bom texto e argumentar, trazer ideias, mostrar que aquele problema é um problema no Brasil e por que ele acontece, tá? Eu tô com você em todas as dicas, em todas as aulas dentro da plataforma e também aqui no YouTube. Então eu te aguardo nas nossas redes sociais, eu te aguardo nos próximos vídeos. Tem uma playlist super legal aqui pra você me assistir mais um pouquinho e ficar experte na redação. Se você quer sugerir também algum vídeo, manda esse vídeo aqui, manda uma pauta pra gente, manda uma ideia. Algo que você quer muito ver aqui no canal, já que você me acompanha sempre. Que a gente tenta fazer um vídeo especial pra vocês. Um beijo, 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 beijo. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.